Olá, chegamos ao 37º Encontro com Jesus, através dos 50 dias de poder da Associação Bahia Central. Tema de hoje, as dificuldades fortalecem o espírito. 2 Pedro 3, 9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em tempos de tentação, parece que perdemos de vista o fato de que Deus nos prova, para que nossa fé seja firme e achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 O Senhor nos coloca em situações diversas, para nos aperfeiçoar. Se temos defeitos de caráter dos quais não estamos apercebidos, dá-nos Ele disciplina que traga ao nosso conhecimento esses defeitos, a fim de que os possamos vencer. É sua providência que nos conduz a variadas circunstâncias. Em cada nova situação, defrontamos tentação de espécie diferente. Quantas vezes, quando somos postos em alguma situação difícil, pensamos, esse é um erro espantoso. Quanto desejo ter ficado onde estava antes, mas, por que é que não estão satisfeitos? É porque suas circunstâncias a serviram para trazer ao seu conhecimento novos defeitos de caráter. No entanto, só foi revelado aquilo que estava em vocês, que devem fazer quando são provados pelas providências do Senhor? Devem erguer-se à altura da emergência do caso e vencer seus defeitos de caráter. É o contato com as dificuldades que lhes dará músculos e nervos espirituais. Vocês se tornarão fortes em Cristo, se suportarem o processo de prova vindo de Deus. Mas, se vocês encontrarem falhas em sua situação e em todos ao seu redor, apenas se enfraquecerão. Tenho visto pessoas que estavam sempre encontrando falhas em tudo e em todos ao seu redor. Mas, as falhas estavam em si mesmas. Precisavam cair sobre a rocha e serem quebradas. Sentiam-se sãos em sua justiça própria. As provações que nos sobrevêm servem para nos provar. Quando começamos a compreender que somos pecadores e então caímos sobre a rocha a fim de sermos despedaçados, os braços eternos nos enlaçam e somos levados bem perto do coração de Jesus. Então, ficaremos encantados com sua amabilidade e enojados de nossa justiça própria. Precisamos chegar-nos bem ao pé da cruz. Quanto mais ali nos humilharmos, tanto mais exaltado nos parecerá o amor de Deus. The Review and Herald, 6 de agosto de 1889. Para nossa reflexão, qual a finalidade da provação em nossa vida? Hoje, estaremos orando por dois motivos especiais de oração. Pelo batismo do Espírito Santo e para que o Senhor nos dê um caráter transformado. Tenha um excelente dia na presença de Jesus. Amanhã estaremos juntos novamente para mais um encontro especial na presença do nosso Senhor Jesus.